Bom dia, nós estamos iniciando mais um FPA Entrevista através da FPA TV e hoje nós contamos aqui com a presença do Alessandro Melchior, ele que iniciou sua militância no movimento estudantil secundarista na UMES em São José do Rio Preto, ainda na adolescência. Jovem, o Alessandro Melchior hoje é responsável pelas políticas públicas LGBT na Prefeitura de São Paulo e é também presidente do Conjúve, do Conselho Nacional de Juventude instituído pelo Governo Federal recentemente. À frente da coordenação de políticas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros da Prefeitura de São Paulo, desde março de 2014, Melchior é um dos responsáveis pela Parada do Orgulho LGBT que acontece no próximo domingo, dia 4 de maio, em São Paulo. Vale lembrar que esta parada é ainda a maior parada do mundo, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. A Parada do Orgulho LGBT orgulha também o Brasil por contribuir muito com a economia local e mostra à população, à sociedade brasileira, que as pessoas, que a sociedade brasileira, que a sociedade recebe com muito carinho, pelo menos durante a Parada, os direitos dos homossexuais. Na entrevista que fará conosco aqui neste momento, Melchior contará ao vivo, em transmissão exclusiva da TV FPA, sobre as ações da Prefeitura de São Paulo no combate à homofobia e os preparativos para a Parada deste ano. Eu sou Fátima Cleide, diretora da Fundação PCU Abramo. Melchior, muito prazer, bom dia. E eu gostaria, ao iniciar, que você contasse para nós como é que é ser presidente do Conjuve, neste momento, e acumular as funções de coordenação das políticas públicas LGBT na cidade de São Paulo. Fátima, bom dia. Bom dia a todos os espectadores da TV FPA, que acompanham mais esta entrevista. Eu sou um espectador da TV FPA, acompanho quase todas, todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores, da Militância Progressista, que acompanham os debates e também têm referência na Fundação PCU Abramo. O Conselho Nacional de Juventude é um órgão criado pelo governo Lula, em 2005, junto com a Secretaria Nacional de Juventude, num processo de construção e institucionalização de políticas de juventude no governo federal. Inclusive, um processo que a Fundação PCU Abramo contribuiu muito, o Instituto de Cidadania também contribuiu muito com o projeto Juventude em 2003, que foi um projeto pioneiro para discutir juventude no Brasil. O mandato no Conselho Nacional de Juventude está se encerrando, a gente tem um processo eleitoral já aberto. No dia 17 de maio é o prazo para as inscrições, para a renovação de toda a representação da sociedade civil no Conselho. No último processo eleitoral do Conselho, a gente teve participação de cerca de 140 organizações da sociedade civil, ou seja, foi o maior processo eleitoral da história do Conselho Nacional de Juventude, que referendou e legitimou o Conselho como espaço de interlocução da juventude brasileira. O que a gente espera é que esse processo tenha uma representação ainda maior. E aí, já no final desse mandato no Conselho Nacional de Juventude, eu fui convidado pelo secretário Rogério Sotili, que é secretário de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo, para assumir nesse desafio, que é coordenar as políticas para a população LGBT aqui na Secretaria de Direitos Humanos. No Conselho Nacional de Juventude, eu represento a BGLT, que é a maior organização LGBT da América Latina. Então, é uma agenda que eu trabalho já há algum tempo, acompanho há algum tempo, estou no movimento LGBT há cerca de oito anos. Então, estou encerrando esse desafio de presidir o Conjuve, já assumindo o próximo desafio. No geral, o ideal é que a gente termine primeiro uma tarefa, assuma outra. Nesse caso, a gente não conseguiu, mas a gente tem tentado fazer o possível para terminar uma, entregar uma tarefa direito, com todas as responsabilidades executadas, com tudo aquilo que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, não deixar de lado o que a gente precisa Falando ainda sobre juventudes, quais são as pautas mais importantes da juventude do país neste momento? Hoje, Fátima, a gente, do ponto de vista legislativo e de construção de uma política nacional de juventude, a gente teve duas conquistas recentes. Recentes, do ponto de vista do processo histórico de construção de política de juventude, já que o Brasil é um país que tem debatido esse tema há pouco tempo. Em 2010, a gente tem a aprovação da PEC da Juventude, que é a emenda 65 e, em 2013, no dia 5 de agosto de 2013, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto do Estatuto da Juventude. Então, a lei do Estatuto da Juventude, apresentada em 2004, com quase 10 anos de tramitação no Congresso, 9 anos para ser objetivo, foram duas conquistas recentes. Com esses dois instrumentos legais e esse arcabouço legal constituído, hoje o principal desafio que a política de juventude tem e que a juventude tem é enfrentar a situação de violência e extermínio da juventude brasileira, que é uma situação que atinge todas as juventudes. Todos os dados que a gente tem de violência, acidente, atingem com altos índices a juventude brasileira, especialmente a juventude negra e pobre de periferia. Bom, você, sendo uma pessoa que foi para o Conjuve representando a BGLT, deve ter aproveitado muito bem esta oportunidade. Você poderia contar para a gente como é o debate sobre homofobia nos espaços de juventudes? Não é um espaço fácil, não é um debate fácil. Como todos os debates mais marginalizados na sociedade, as organizações de juventude, de certa forma, também reproduzem um pouco a realidade das demais organizações do movimento social. E esse não é um tema que as organizações do movimento social, as organizações progressistas têm discutido ao longo do tempo. É uma discussão de certa forma recente, que muitos de nós, você inclusive, tem sido uma grande parceira e foi uma precursora desse debate. Então, as organizações de juventude, de certa forma, têm se aberto um pouco mais a esse debate nos últimos anos. As conferências de próprio processo de organização das políticas de juventude nos últimos anos, 2008, a primeira Conferência Nacional de Juventude, 2011, a segunda Conferência Nacional de Juventude, trouxeram esse debate também com o mesmo peso que trouxeram outros debates setoriais. E aí, ao longo do tempo, algumas organizações, inclusive a partir desse próprio processo, tem conseguido ter uma pauta um pouco mais aberta para esse debate. Então, diversas organizações nacionais têm realizado esse debate, o próprio movimento estudantil por meio do Enudes, que é o Encontro Nacional Universitário sobre Diversidade Sexual, que une universidades e coletivos universitários do Brasil inteiro. No âmbito do Conselho Nacional de Juventude e da política de juventude especificamente, a gente realizou um debate agora recente entre o Conselho Nacional de Juventude e o Conselho Nacional LGBT, ou seja, pensando quais as interfaces possíveis entre o trabalho dos dois conselhos, mas também entre as duas políticas, para pensar como a política de juventude, por exemplo, juventude viva, que é uma política prioritária da política de juventude, da ação de juventude, da estratégia de juventude do governo federal, pode também representar um guarda-chuva de proteção à juventude LGBT, jovens negros LGBT de periferia, por exemplo. A partir desse debate inicial que os dois conselhos realizaram, a gente criou um grupo de trabalho entre os dois conselhos, que tem pensado uma estratégia emergencial a ser apresentada para o governo federal para combater a violência contra a juventude LGBT. Porque da mesma forma como a violência contra a população negra, que atinge majoritariamente a juventude, a violência homofóbica atinge majoritariamente a juventude LGBT. Todos os dados que a gente tem, desde os dados mais informais de pesquisas, mapeamento clipe feito com notícias de internet, pesquisa sobre violência nas paradas do orgulho, a parada de São Paulo já teve três pesquisas desse gênero. Rio de Janeiro e BH também já realizaram pesquisas com o público para identificar casos de violência, quais participantes que sofreram algum tipo de violência ao longo da sua vida. Até mais recentemente, o relatório do governo federal, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos de 2011 e 2012, também apontam que os jovens são a grande maioria das vítimas de homofobia no Brasil. Então, para a gente, esse é um tema importante, é um desafio e a gente tem conseguido encontrar uma sinergia entre as duas agendas. É uma informação que a gente sempre lamenta, a morte de jovens, a violência praticada contra jovens, única e exclusivamente por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Eu quero lembrar que você pode também participar com perguntas e comentários através do e-mail tv arroba fpabramo.org.br. Lembrando que tv escreve-se tv arroba fpabramo.org.br. Alessandro, eu quero te parabenizar pelo trabalho à frente do Conjuve. Como você ressaltou, foi um período muito importante em que as conquistas legais se realizaram depois de muitos anos de lutas, né? Mas agora, partindo um pouco para a discussão LGBT, aprofundando sobre o seu trabalho aqui em São Paulo, você poderia fazer uma análise de como se articula esse trabalho do movimento LGBT em São Paulo e também no país? O movimento LGBT, Fátima, eu tenho uma relação com o movimento social desde a adolescência, com 14, 15 anos, que eu tive contato com o movimento estudantil e desde então nunca saí desse círculo progressista, desse círculo de luta que engloba o conjunto dos movimentos sociais. Com o movimento LGBT eu tive contato em 2006. Mas eu tenho uma visão de que, de certa forma, o movimento LGBT tem passado por um refluxo. Ou seja, uma forma de desarticulação, não sei se promovida pelo recrudescimento de alguns discursos conservadores na sociedade, ou seja, pela própria fragilização da estrutura em que o movimento LGBT se organizou. O movimento LGBT se organizou basicamente a partir de associações não governamentais e a gente tem parado até hoje o marco civil, o marco regulatório das ONGs. Então isso, de certa forma, também impactou o financiamento das organizações do terceiro setor, muitas delas do movimento LGBT, de certa forma também impactou a capacidade de organização, de formulação de qualificação do movimento LGBT. Hoje, boa parte das organizações LGBT que a gente tem estão fragilizadas, estão desarticuladas. Isso reflete um pouco na capacidade de mobilização no Congresso Nacional, na capacidade de mobilização e de convencimento do conjunto da sociedade que precisa ser convencido para essa agenda. Então não é só convencer autoridades, deputados, senadores, é convencer também a sociedade. A opinião pública, infelizmente, a opinião publicada, que são duas coisas diferentes. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho notado, especialmente aqui em São Paulo, um processo de renovação inclusive geracional do movimento LGBT. Há pouco tempo, a gente, há 15 dias, no dia 15 de abril, a gente realizou uma reunião para discutir a organização da 12ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais. E a gente teve a presença de 50 mulheres. Foi a maior reunião de mulheres lésbicas e bissexuais acontecida na cidade de São Paulo e com a Prefeitura de São Paulo principalmente. E a quase totalidade das participantes eram jovens. Jovens estudantes, jovens universitárias, jovens de periferia, que têm se organizado a partir de outras formas de organização, às vezes mais horizontais, novas formas de organização. E aí isso nos dá, inclusive, mais expectativa de que o movimento consiga se rearticular a partir de novas bases. Agora, de fato, o movimento tem passado por dificuldades. O que a gente tem avaliado, inclusive do ponto de vista de um conselho, a gente tem um conselho municipal LGBT aqui na cidade de São Paulo que é presidido por uma travesti, a Janaína Lima, é como, a partir dos espaços institucionais, a gente consegue fortalecer a organização da sociedade civil, ou seja, processos de qualificação, processos de qualificação para a incidência, para a realização de ações de advoca-se, conhecer a própria estrutura e aparelho do Estado. Como eu tenho uma origem do movimento social também, eu sei que quanto mais a gente conhece o Estado, mais a gente tem capacidade de incidir sobre ele. E essa, às vezes, é uma fragilidade de alguns movimentos sociais, que é fazer a discussão fora da perspectiva e da realidade que o Estado passa no cotidiano. Ou seja, nós temos um desafio muito grande aí, que é também aproveitar esse boom da organização e fazer formação política, né? Exato, exato. A gente tem agora, tem um projeto da Prefeitura de São Paulo, que é o Programa Operação Trabalho, o Programa Operação Trabalho Travestis e Transsexuais, que a gente tem criado, inclusive agora em maio, a gente inicia a primeira turma, que é um curso com todas essas bolsistas, um curso semanal de cidadania, direitos humanos e democracia, que é apresentar também para o conjunto da população que é beneficiária dos programas sociais, qual é o funcionamento do Estado, qual é a importância do Estado, qual é a importância das relações do Estado, qual é a importância dos espaços democráticos e da própria participação. Porque se as pessoas hoje estão beneficiárias de programas sociais, é porque outras pessoas lutaram durante muitos anos para mostrar a importância desses programas de transferência de renda, desses programas de inclusão social. Então, essas pessoas precisam ser incorporadas dessas informações, inclusive para defender os próprios programas que elas fazem parte, que são direitos. Muito bem. Nós estamos às vésperas da Parada do Orgulho LGBT, que vai ocorrer dia 4, como eu falei no início, aqui em São Paulo. Mudou a data, né? Sim. Acho que você podia falar também o porquê dessa mudança. Como tem sido o processo de preparação deste evento? Como atua a Prefeitura neste momento? Fátima, a Parada mudou. A data, tradicionalmente, é realizada no feriado de Corpus Christi, em junho. Este ano, a realização dela é em maio. Agora, começa, na verdade, as atividades oficiais da Sociedade Civil da Associação da Parada no dia 1º de maio, com a Feira Cultural LGBT. No entanto, a nossa agenda da Prefeitura já começou antes, começou ontem, no dia 28, com o lançamento, em conjunto com a Organização das Nações Unidas, da Campanha Livres Iguais. A Parada, este ano, é a 18ª edição da Parada, a 14ª edição da Feira Cultural LGBT e a 12ª edição da Caminhada do Orgulho Lésbico. São várias atividades que acontecem nesse período. A mudança de data se deve também ao processo de organização da Copa do Mundo, que acontece em junho. Por ser um feriado semelhante, a gente tem um feriado na quinta-feira, com a realização da Feira Cultural LGBT, depois a atividade da Caminhada no sábado, a Parada do Orgulho LGBT no domingo. Então, foi feita uma decisão de adiantar o calendário dos eventos em um mês. E a Prefeitura tem trabalhado bastante. Inclusive, a gente tem rediscutido o próprio papel da Prefeitura, inclusive como a perspectiva de organizadora do evento também. Porque, para além de financiar o evento, a Prefeitura de São Paulo também trabalha muito para garantir a realização desse evento. Esse ano, a gente tem um investimento recorde na realização desse evento. Então, são R$ 2,5 milhões para o evento da Parada. São dois terços do evento. Isso é uma grande mudança da atual gestão da administração em São Paulo, com relação à Parada LGBT, você considera? Considero. Inclusive, a gente costuma dizer, venho do movimento de juventude, ainda sou jovem, mas a gente costuma dizer na juventude que a estrutura define a prioridade. O orçamento principalmente. Exatamente, o orçamento principalmente. Quando a gente está dizendo que o maior evento LGBT do mundo, que acontece na cidade de São Paulo, é basicamente ou estruturalmente financiado pela Prefeitura de São Paulo, não porque a Prefeitura entende isso como um gasto, mas a Prefeitura entende isso como um investimento, está dizendo que a Prefeitura de São Paulo comprou e incorporou a Parada do Orgulho, as atividades que acontecem na semana, como uma atividade prioritária. Dois terços, são quase dez patrocinadores no geral, que dão vários tipos de apoio, mas dois terços do conjunto desses eventos são financiados pela Prefeitura de São Paulo. Por vários motivos. É um evento que traz visibilidade para a agenda durante os 15 dias que antecedem, a semana que antecede a Parada, a semana posterior à Parada, esse tema é discutido na sociedade, as pessoas debatem esse tema porque elas veem informação no metrô, veem no jornal do ônibus, veem na imprensa, então as pessoas discutem esse tema. Mas quando a sociedade discute um tema isso é importante, mas também tem uma perspectiva econômica. Não é um elemento que dá para deixar de considerar. A Parada é o evento que mais atrai turistas para a cidade de São Paulo, para o Estado de São Paulo, inclusive, é o segundo evento que mais atrai turistas para o Brasil, só perde para o Carnaval do Rio de Janeiro, são 188 milhões de reais que foram movimentados na edição do ano passado. Mesmo no Rio de Janeiro, depois do Carnaval, é uma parada, né? Exatamente, mesmo no Rio de Janeiro, depois do Carnaval, é a Parada do Orgulho. Então há vários elementos que justificam o investimento, inclusive, cada vez maior da Prefeitura de São Paulo. E aí essa informação que eu te passei, que eu estou passando de investimento financeiro, ela é complementada com investimento de pessoa física, de recursos humanos, um conjunto de órgãos da Prefeitura de São Paulo se mobilizam para garantir a segurança. A Guarda Civil Metropolitana disponibiliza o maior efetivo que ela possui para garantir a segurança do evento. A CT, o metrô, né? Todos os órgãos públicos da Prefeitura de São Paulo, com os órgãos do Estado também, trabalham muito para garantir a segurança desse evento, que é o maior evento LGBT do mundo, a Parada do Orgulho. E a Feira Cultural também é o maior evento LGBT do mundo. Isso significa dizer que as pessoas que têm simpatia, que têm compromisso e que compreendem que as pessoas têm direitos iguais e por isso devem ser respeitadas, podem ir à Parada tranquilamente, porque o município já garante também a sua segurança, né? Garante a segurança e garante, inclusive, com dados. O ano passado, a edição de 2013, dessa atual gestão, ou seja, a gente conseguiu reduzir em 30% o número de atendimentos médicos, com a Operação Parada Limpa, limpa, controlando venda de produtos de origem duvidosa. A gente teve cerca de 50 casos de furto, ou seja, para um evento desse tamanho, um evento que mobiliza 2 milhões de pessoas. Se a gente fizer qualquer análise estatística, é uma proporção ínfima, é uma proporção muito reduzida em relação a carnaval, em relação a virada cultural. Quaisquer eventos realizados na cidade de São Paulo, no Brasil, que movimentam uma quantidade de pessoas semelhante, porque poucos movimentam uma quantidade de pessoas como essa, né? 2, 3 milhões de pessoas, tem um número de casos de furto, de violência muito maior. A Parada de São Paulo, ano passado, a gente não registrou nem 100 casos de denúncia policial. Inclusive, a gente disponibiliza durante a Parada um posto de denúncia da Polícia Civil, para que as pessoas, caso aconteça qualquer coisa, já possam fazer ali o seu boletim de ocorrência. E mesmo assim, disponibilizando essa estrutura, a gente tem um dado quase irrelevante de ocorrências policiais. As oportunidades que eu tive de participar da Parada em São Paulo, observei isso. Eu andei, Consolação, Paulista inteira, e não vi nenhum caso. Isso não foi uma vez, nem duas. Foram várias, né? E não vi nenhum caso de violência. Então, é uma coisa que... Está convidada novamente para essa 18ª edição, como todas as pessoas que estão acompanhando. Lembrando, mais uma vez, você pode participar, enviando seus comentários e suas perguntas para o tv arroba fpabrama.org.br E a gente volta já já. Alessandro, você falou há pouco na campanha Livres e Iguais, Nascidos Livres e Iguais, da ONU. É uma campanha que é feita no mundo inteiro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela. Nós temos aqui um caderninho, né? Sim. Que eu acredito que explique. Eu ainda não tive a oportunidade de ler. Recebi agora o que o Alessandro trouxe. Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores um pouco sobre essa campanha. Bom, Fátima, a campanha é uma iniciativa das Nações Unidas, do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. E do secretário-geral Ban Ki-moon, lançada em 2013, em junho de 2013, na cidade do Cabo. Por que essa campanha é importante? Por qual a necessidade de uma campanha como essa, especialmente puxada pelas Nações Unidas? Só fazendo um registro, uma parte dessa campanha, ou seja, uma base do lançamento dessa campanha, também foi dada pela sociedade civil a partir de um relatório que a Associação Internacional de Gays e Lésbicas elabora normalmente sobre a situação da homofobia nos países. E a campanha foi realizada, de certa forma, também para enfrentar uma situação de que 76 países no mundo ainda criminalizam a homossexualidade. Se a gente considerar que 193 países são membros das Nações Unidas hoje, a gente está dizendo que um quarto dos países das Nações Unidas, ou seja, um quarto dos países que criaram as Nações Unidas em 1945 para constituir um mundo livre, um mundo igualitário, um mundo sem violência após a Segunda Guerra Mundial e após a tragédia que foi o Holocausto, criminalizam as pessoas por serem exatamente aquilo que elas são. E cinco desses países, ou seja, cinco países ainda no mundo hoje, têm pena de morte para as pessoas homossexuais. Matam as pessoas por serem exatamente aquilo que elas são. Essa é a necessidade da campanha. As Nações Unidas procuraram, a Organização das Nações Unidas no Brasil procurou a Prefeitura de São Paulo e, de imediato, a gente assumiu o compromisso de lançar essa campanha em conjunto no Brasil. Então, a campanha no Brasil é uma parceria das Nações Unidas e da Prefeitura de São Paulo. Que bom. Parabéns. É uma iniciativa conjunta nossa, da ONU e da gestão do prefeito Fernando Haddad. Ontem, no dia 28, a gente realizou o lançamento dessa campanha, com a presença do prefeito Fernando Haddad e da Daniela Mercury, que é campeã de igualdade da ONU Embaixadora do Unicef, do representante do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, representante da sociedade civil, esse lançamento foi na Prefeitura de São Paulo, e agora, durante as atividades do Mês do Orgulho LGBT, todo o material da campanha, os vídeos institucionais da campanha, mas também os vídeos brasileiros, porque a campanha possui vídeos institucionais, assinados, feitos pelas autoridades das agências da ONU, pelas autoridades internacionais, Banque Moon, Navip Line, mas também vídeos nacionais que foram realizados ao longo das últimas semanas para o lançamento. E onde circularão esses vídeos? Eles, inicialmente, agora, durante a Semana do Orgulho LGBT, eles vão circular em todos os espaços de divulgação da parada, metrô, ônibus de São Paulo, espaços institucionais, estão disponíveis no site da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, também estão disponíveis no site das Nações Unidas, e a campanha não é uma campanha imediata. Mas na TV aberta? Na TV aberta ainda não, a gente tem dialogado, a ONU tem dialogado com algumas organizações de TV comercial, da TV privada, para garantir a divulgação. A NBR, a TV Brasil, fez uma divulgação do lançamento da campanha ontem, inclusive com a divulgação dos vídeos, mas a campanha se pretende, inclusive a gente tem dialogado muito isso com as Nações Unidas, a campanha se pretende ser algo além de uma campanha pontual, uma campanha de mudança de valores a partir da chamada e da legitimidade que a própria ONU tem. Então vai ser uma campanha, vai ter atividades permanentes, atividades ao longo do ano, nas datas alusivas, 17 de maio, dia de combate à homofobia, 28 de junho do Orgulho LGBT, 29 de agosto, dia do Orgulho Lésbico, mas também de forma permanente a gente tem dialogado com a campanha, em como as Nações Unidas podem qualificar as políticas públicas, ou seja, como pode também ser um eixo da campanha a qualificação, a construção de subsídio, construção de conhecimento, expertise, para a qualificação das políticas públicas, mas também incidência no legislativo, no Congresso Nacional, convencimento dos governos de Estado e prefeituras para realizar atividades e políticas públicas de apoio à população LGBT. Muito bem. Para você que acessou agora a nossa TV FP Abramo, nós gostaríamos de informar, Alessandro, que estamos sendo aqui, nós temos agora, neste momento, cerca de 450 pessoas assistindo a nossa entrevista. Nós estamos hoje contando com a participação no FPA Entrevista do Alessandro Melchior, que é coordenador de políticas públicas LGBT da Prefeitura de São Paulo e, ainda, presidente também do Conjube, nosso Conselho Nacional de Juventudes. Alessandro, você esteve no Camping Digital organizado pelo PT na cidade de São Paulo. Quais temas estiveram em debate? Esses temas da homofobia, da juventude, principalmente da violência homofóbica contra jovens, esteve em pauta? E eu queria que você também, já que a gente comentou há pouco, sobre a economia, que a parada do orgulho LGBT estimula nesse período. Eu gostaria que você dissesse também se há algum estudo, alguma pesquisa que diga da economia, do impacto na economia com relação à violência praticada pela juventude. O que isso, sabe? A gente já tem algum levantamento disso? O quanto que isso impacta, principalmente na saúde, na segurança? Fátima, eu participei, tive o prazer, a oportunidade de participar do Camping Digital. Uma iniciativa excelente do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu aqui no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, no último final de semana. O Camping mobilizou, segundo as informações, eu não consegui ficar todos os dias no Camping, mas as informações que a gente teve é que o Camping mobilizou cerca de 3 mil pessoas. E 3 mil pessoas, eu não sei a quantidade, a estatística, mas 3 mil pessoas, sei lá, 2.500 jovens, que participaram do Camping para discutir ativismo digital, ativismo na mídia, como as novas formas de comunicação também podem ser utilizadas para construir uma sociedade melhor, uma sociedade sem opressão. O Camping reuniu uma série de debates importantes, mas também uma série de atividades importantes. Várias oficinas, tem memes de Facebook que já estão circulando, que foram criados e construídos no Camping Digital, nas oficinas do Camping Digital. Esses dois temas foram debatidos, então o tema do combate à homofobia, da violência contra a população LGBT, foi um dos temas em debate do Camping, que reuniu bastante gente, muita gente do movimento LGBT participou do Camping, mas também o tema da violência contra a juventude também mobilizou e também foi uma das agendas do Camping. Queria registrar a importância dessa pergunta, por quê? Porque às vezes a gente é do movimento social, o pessoal que é do movimento social, estou saindo do movimento social, mas o movimento social, os partidos progressistas, os partidos de esquerda, as organizações da sociedade civil, e mesmo a gente, quando a gente vem para a administração, de certa forma também levantando um pouco as bandeiras que a gente construiu na militância, tem um olhar muito para as nossas agendas a partir da perspectiva progressista, que é a perspectiva que nos rege. Mas, em geral, essa perspectiva não consegue dialogar para fora. É importante convencer o conjunto da sociedade também que a violência não afeta só a vítima da violência, que a discriminação não afeta só a vítima da discriminação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito mais fácil você dialogar, por exemplo, com setores conservadores, quando a gente diz que a parada do orgulho LGBT de São Paulo, ou seja, a agenda LGBT de São Paulo, movimenta mais recursos do que todos os grandes eventos que a cidade de São Paulo recebe. A última edição, segundo o Observatório de Turismo da Cidade, que não é uma instituição LGBT, é uma instituição que trabalha com o acompanhamento de todas as agendas de turismo, milhões de reais, um evento de uma semana. Isso não é uma informação irrelevante, é uma informação importante. Da mesma forma, a questão da violência contra a juventude também é uma agenda que tem vários aspectos, tem várias dimensões. Tem uma dimensão demográfica, uma dimensão estatística, que eu chamo, inclusive, de civilizatória, porque as pessoas que estudam demografia, estudam estatística, sabem, política pública, direitos sociais, sabem que a elevação da expectativa de vida de uma determinada sociedade, de um conjunto, de uma comunidade, é resultado de investimento em diversas políticas, política de saúde, política de educação, e essa elevação não acontece em 5, 10 anos, essa elevação é resultado de investimentos geracionais, de investimentos de longo prazo. Em alguns estados do Brasil, a redução da expectativa de vida com o extermínio de jovens negros chega em menos de 3 anos. Tem estados do Brasil que têm uma expectativa de vida de jovens, inclusive de homens, ao nascer, reduzida em quase 4 anos, por conta da violência contra jovens negros. E uma das dimensões dessa violência também é econômica, também é financeira. Tem o estudo do IPEA, lançado no ano passado, lançado em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, que diz que a mortalidade precoce, ou seja, a morte precoce de jovens do Brasil, majoritariamente causada pela violência, resulta em 79 bilhões de reais anuais de prejuízo daquilo que deixa de ser produzido, porque esses jovens estão na população economicamente ativa, deixam de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, deixam de contribuir com o desenvolvimento das suas comunidades. São 79 bilhões de reais que essa sociedade perde. Quando a gente fala de Copa do Mundo, as pessoas ficam debatendo Copa do Mundo, essa irresponsabilidade maluquice de um não vai ter Copa. Todos os investimentos da Copa do Mundo hoje têm uma previsão de cerca de 30 bilhões de reais. E aí eu não estou tirando os estádicos, os estádicos são financiamento do BNDES e vão ser pagos. Estou falando daquilo que vai ser investido em aeroporto, mobilidade urbana, estrada. 30 bilhões de reais. A mortalidade precoce de jovens do Brasil perde o dobro disso por ano. Então, esse é um tema... Cuidar dos jovens é responsabilidade de toda a sociedade. Vai trazer benefício para toda a sociedade, não só para a juventude negra e pobre, que é assassinada no Brasil, mas toda a sociedade brasileira. Com certeza. Alessandra, nossa conversa está muito boa, mas eu quero aqui registrar que das 450 pessoas, cerca de 450 pessoas que estão nos assistindo nesse momento, 346 são IPIs únicos. Então, tem muita gente também mandando já perguntas para a gente. O Ricardo Borg dos Santos, pergunta, aliás, ele diz que gostaria de saber mais sobre o programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo. E a Lia Gomes, também lá de Recife, um abraço, Lia, e nós agradecemos aí o seu acompanhamento e a participação. Ela diz, com o crescimento e popularização das temáticas LGBTs, também crescem a oposição a estas causas? Há um aumento do conservadorismo? Com você. Bom, a primeira pergunta, o programa Transcidadania. É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que a gente tem construído, porque a gente não se furta um pouco das nossas responsabilidades. Fátima, tem um dado de uma organização internacional que diz que de abril de 2008 a janeiro de 2013, 490 travestis e transexuais foram assassinados no Brasil. O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais. Quatro vezes mais que o segundo país, que é o México, segundo esse relatório. Mesmo considerando os países que... Sem considerar os países onde a homofobia é criminalizada, porque nesses países não há notificação, os dados não são reportados. É naturalizado. Então, dos países em que não criminalizam a homossexualidade, o Brasil é o país que mais assassina travestis transexuais, nós respondemos por 30%. Como a cidade de São Paulo é uma cidade de dimensão demográfica e territorial maior do que vários países, a gente sabe da nossa responsabilidade em relação a isso também. Um terço dos nossos atendimentos no Centro de Combate à Homofobia são de travestis transexuais. Ou seja, a população mais prejudicada, a população mais vulnerabilizada que a gente atende, que a gente acompanha. Por isso, a gente tem criado um programa que a gente está chamando de Transcidadania, que é um programa para impactar a qualidade de vida de travestis transexuais. O que consiste nesse programa? Transferência de renda no valor de um salário mínimo com garantia de escolarização, então a contrapartida do conjunto dessa população vai ser conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, ensino técnico por meio do Pronatec. Então, a gente está trazendo o Pronatec para São Paulo. O Pronatec nunca veio para São Paulo antes de 2012, antes de 2013, em 2013 ele veio para São Paulo. A gente está também levando o Pronatec para travestis transexuais. E o mais engraçado, Fátima, em relação a esse programa, é que as críticas a esse programa são as mesmas críticas ao Bolsa Família, são os mesmos atores, os mesmos discursos. Há um programa que, inclusive, já é reconhecido pelas Nações Unidas como uma referência de combate à pobreza. Então, a gente tem construído esse programa, a estrutura central dele é a transferência de renda, boa parte dessa população é uma população vulnerável, profissional do sexo. O valor da renda? 760 reais. 760 reais. Exato. Desde que esteja na escola? Exatamente. Esteja na escola, frequentando um curso técnico, um programa de dois anos. Ao mesmo tempo, a gente tem organizado, a partir desse programa, uma matriz de responsabilidades que passa pela assistência social, ou seja, a reforma de albergues, criação de repúblicas específicas para travestis transexuais. Com a Secretaria de Habitação, a gente tem dialogado cota no programa Minha Casa Minha Vida. Então, os programas do governo federal que nunca chegaram a São Paulo estão chegando agora para fazer diferença na vida do conjunto da população. Promovendo a inclusão, mas também de travestis transexuais. Com certeza. Eu não peguei a pergunta da Lia. A Lia quer saber se com o crescimento e popularização das temáticas LGBTs também cresceu a oposição a essa causa. E se há um aumento do conservadorismo, na sua avaliação? Há um aumento de casos de homofobia. De 2011 para 2012, o número de denúncias no DICSEM, que é um serviço do governo federal que concentra as denúncias de violação de direitos humanos, resultaram em 160% de aumento das denúncias realizadas. Denúncias de homofobia e discriminação por homofobia. Ao mesmo tempo, o que a gente tem avaliado, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, eu passei esses dados, é o Brasil o país que mais assassina travestis transexuais, mas o Brasil é um dos países que tem um arcabouço institucional, um arranjo institucional dos mais desenvolvidos em relação à política LGBT. A gente tem política pública, tem agenda institucional, tem legislação, o Estatuto da Juventude reconhece o direito à livre orientação sexual. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um avanço na sociedade em relação a alguns temas, setores conservadores, reacionários, aquele pessoal que está lá na Idade Média ainda, se recusa a reconhecer esses avanços e acaba promovendo mais discursos de ódio e isso, de certa forma, também legítima violência. Então, eu acho que é uma situação contraditória. Há mais política pública, há mais avanço na sociedade, o STF reconheceu a União Estável, a sociedade começa a ver esse tema com mais tranquilidade, com mais, com uma visão mais progressista ao longo dos últimos anos, inclusive por boa parte disso, a partir das responsabilidades que a gente, que é o Partido dos Trabalhadores, que a Fundação Perseal Abramo tem construído em desenvolver pesquisas, fazer debates, levantar essa bandeira, mas, ao mesmo tempo, o discurso conservador e reacionário na sociedade se sente prejudicado quando isso vem à tona e aí começa a reagir. O Alessandro citou aqui a pesquisa da Fundação Perseal Abramo, promovida no ano de 2011, resultou neste livro, que é uma parceria com a Fundação Roma Luxemburgo e o objetivo era investigar preconceito e discriminação, que é familiar, social e institucional, contra homossexuais. Os pesquisadores da Fundação Perseal Abramo, Gustavo Venturi e Vilma Bocani, contaram também no planejamento desta pesquisa com a colaboração de representantes do movimento social, acadêmicos e gestores, gestores governamentais. Então, é um livro muito interessante, a discussão do tema e também com a elaboração de políticas públicas. Eu parabenizo a Prefeitura Municipal de São Paulo por todas essas iniciativas. A gente fica muito feliz de saber que hoje a administração da cidade, que é a maior cidade do país, está se preocupando, inclusive com as travestis e com os transexuais. Realmente, se há, eu digo sempre que se há uma representação da causa homossexual no país, ela se encontra muito mais nesse setor onde as pessoas são muito mais vulneráveis, entre os transexuais e as travestis. Bom, o Marcos Lima, de Campinas, pergunta quais são as conquistas de fato das manifestações como as paradas? O que de fato já se avançou em leis e em garantias de direitos? Para ganhar tempo aqui, eu vou perguntar também, fazer aqui também a pergunta do Paulo Rosa, do Rio de Janeiro. Ele pergunta você pode comentar a atuação da militância LGBT nas redes sociais? A internet é a ferramenta preferencial do movimento LGBT? Qual o nome dele? Esse último? Paulo Rosa. do Rio de Janeiro. E o Marcos Lima, de Campinas. Perfeito. Marcos, tudo bem? Boa tarde. Já? Boa tarde? Quase, né? Quase. O que se avançou com as paradas? A gente está na 18ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Uma parada que foi incorporada no calendário da cidade, uma parada metropolitana, uma parada internacional, inclusive, pessoas do mundo inteiro vêm para São Paulo. Eu sou do interior do Estado e sei, para além da importância da parada de São Paulo, que faz com que a sociedade, que o Brasil inteiro discuta o evento, discuta a agenda LGBT, discuta direitos humanos, discuta discriminação, discuta diversidade, no interior, as paradas também têm um aspecto positivo. Eu lembro de uma vez que a gente realizou uma parada em uma cidade que tem 15 mil habitantes e a primeira edição daquela parada mobilizou 5 mil pessoas. A gente está falando que um terço da cidade participou da parada. Todos os avanços que a gente tem recentes, inclusive das pesquisas da Fundação Percel Abramo, que apresentam dados preocupantes, mas, ao mesmo tempo, apresentam um processo progressivo em que a sociedade vai incorporando esse tema, vai entendendo que a discriminação contra a população LGBT tem a mesma raiz conservadora da discriminação e do racismo, a mesma raiz conservadora do machismo. Todos esses eventos, as paradas do orgulho, elas fazem com que a sociedade comece a olhar de forma mais tranquila e de forma mais racional para esse tema. Ao mesmo tempo, tem um elemento simbólico. A Avenida Paulista é a principal avenida da cidade de São Paulo. Travestis transexuais, por exemplo, Centro do Capital Financeiro. Travestis transexuais, por exemplo, ficam marginalizadas em algumas ruas escuras por falta de oportunidade, se prostituindo. No dia da parada, essa população transforma a Avenida Paulista no seu local. A Avenida Paulista, que é o centro financeiro de São Paulo, centro financeiro do Brasil, se transforma no centro de radiação da diversidade, de uma mensagem de respeito aos direitos humanos. Isso não é pouca coisa. As principais referências que a gente tem no Brasil, você, Fátima, Marta Suplicy, prefeito Fernando Haddad, as principais referências que a gente tem no Brasil sobre essa agenda, acompanham, participam das paradas, porque sabem que as paradas são importantes. As paradas mudam a opinião das pessoas, elas impactam a opinião das pessoas. Tanto que, ao longo dos últimos anos, mais pessoas heterossexuais têm participado das paradas, pais, mães, famílias heterossexuais, crianças têm participado das paradas, porque sabem que as paradas, o que a gente leva para a parada do orgulho LGBT é uma mensagem de respeito aos direitos humanos. E de muita alegria. E de muita alegria também. É a forma de você fazer a manifestação, não quebrando o banco, mas fazer a manifestação levando uma mensagem de alegria, de felicidade, de respeito ao conjunto das pessoas. E a gente sabe que isso, inclusive, está na origem de boa parte das conquistas que a gente tem hoje, conquistas do STF, fato de ter a maior parada do mundo, conquistas de política pública, conquistas de duas conferências nacionais LGBT, de um programa Brasil Sem Homofobia. Boa parte dessas ações resultam de iniciativas do movimento social, de convencimento das autoridades e das paradas do orgulho LGBT que são realizadas pelo movimento social também. Essas paradas continuam sendo importantes, é por isso que a Prefeitura de São Paulo valoriza e investe tanto. Paulo Rosa, a importância das redes sociais, da internet, na movimentação. Eu falei agora há pouco sobre um processo de renovação geracional também no movimento LGBT. A gente tem várias pesquisas recentes de que os jovens se informam mais pela internet do que as pessoas acima de 30, 40, 50 anos. Então, há um processo que é relacionado de renovação do movimento social, renovação geracional do movimento social e também de como a internet tem impactado o conjunto da sociedade a partir dessa perspectiva geracional. Então, boa parte dos jovens LGBTs hoje que realizaram manifestações no ano passado no bolso das grandes manifestações de junho contra o projeto de cura gay, contra uma presidência conservadora na Comissão de Direitos Humanos se organizaram também a partir das redes sociais que não são necessariamente sociais, são redes privadas, isso é importante registrar, mas jovens se organizaram a partir da internet que mobilizaram muita gente aqui em São Paulo numa manifestação realizada na Praça Roosevelt contra o projeto de cura gay e reuniu mais de 10 mil pessoas. A gente sabe que o padrão de manifestações também mudou desde o ano passado e mudou envolvendo todo o conjunto de temas. manifestações contra esse projeto de cura gay aconteceram em Salvador, aconteceram em Rio Branco, aconteceram em São Paulo, aconteceram em Fortaleza, basicamente mobilizadas também pelas redes sociais. Muito bem. Como você analisa a produção de estudos e as pesquisas? Há uma produção perene? As entidades são convidadas a participar da elaboração? Qual o impacto? É a pergunta da Tereza Lima de Porto Alegre. Tereza, a minha análise é que esse é um tema que a gente precisa avançar ainda bastante. Construção de conhecimento, construção de subsídio, banco de dados para a política pública, em geral, é um tema que o Brasil precisa avançar muito. Mas esse é um tema que a gente precisa avançar ainda mais. Por que eu digo isso? A primeira pesquisa, se eu não me engano, que algum partido realizou ou que instituição partidária realizou sobre o tema de homofobia, ou seja, quando algum partido definiu ou decidiu encontrar ou identificar esse tema da homofobia, com o tema necessário para ser discutido e debatido, foi a Parcel Abramo, foi o Partido dos Trabalhadores a partir dessa pesquisa realizada pela FPA. O governo federal começou a reunir dados sobre esse tema em 2011, com a produção do relatório nacional de dados de homofobia. A Prefeitura de São Paulo ainda não tem um relatório de dados de homofobia. Em 2012, a gente teve 150 casos de busca ao nosso centro de combate à homofobia. Nos três primeiros meses desse ano, janeiro, março e abril, a gente teve 80 casos. Mas a gente ainda não tem isso sistematizado. A gente está produzindo um relatório para esse ano, um relatório de 2013, o primeiro relatório de combate à homofobia, o primeiro relatório de violência homofóbica da cidade de São Paulo, relativo a 2013. Então, a minha avaliação é que esse é um tema que precisa ainda ser melhor incorporado pelo conjunto das instituições de pesquisa, pelos governos. Por exemplo, a gente não tem um indicador de qual é o impacto econômico da violência homofóbica. quanto travestis transexuais, gays, jovens, como, por exemplo, o Kaique, na saúde, quanto é o impacto da homofobia. Por exemplo, na saúde, a gente tem construído, agora, em março, no final de março, saiu a portaria que criou um comitê para oferecer a hormonoterapia para travestis transexuais. As pessoas ficam olhando isso só na perspectiva dos direitos humanos, que é uma perspectiva importante, que é a perspectiva que a gente defende, na qual a gente foi formado. Mas também é uma perspectiva financeira e de administração do SUS, o impacto financeiro que os riscos e as consequências do uso do silicone industrial traz para o sistema único de saúde. Então, também é uma perspectiva que a gente traz. Agora, ainda sobre as pesquisas, Fátima, eu queria trazer um dado importante. Tem um levantamento feito pela ILGA, que é a Associação Internacional de Gays Lésbicas, de que, no mundo, já foram realizadas cerca de 70 pesquisas para descobrir a origem da homossexualidade. A gente não tem, sei lá, um décimo disso de grandes pesquisas mundiais, para descobrir a origem da homofobia, as causas da violência. Ou seja, infelizmente, a comunidade internacional ainda se preocupa muito mais com a origem da homossexualidade, porque quer descobrir a cura, como se houvesse uma cura, do que com a origem da homofobia, que é uma tragédia, um câncer social, que violenta todas as nossas relações de coesão social do conjunto da sociedade. Então, que todos os partidos pudessem, que todas as fundações partidárias pudessem seguir o exemplo da Fundação Percel Abramo, realizar mais pesquisas, debater mais esse tema. A gente tem feito muito isso no Partido dos Trabalhadores, o primeiro setorial, o primeiro coletivo nacional é do PT, e a gente tem pensado, inclusive, do ponto de vista da Prefeitura, como a gente também pode financiar e promover mais investigações no âmbito da academia, então, financiar bolsas de estudo para a construção de monografias, dissertações, para investigar o tema da homofobia, da violência homofóbica, que para a gente é um tema importante. Muito bem, eu sou testemunha dessa ausência de dados, Alessandra, fui relatora, como você sabe, do PLC 122 no Senado Federal, de 2007 a fevereiro de 2011. Esta pesquisa, diversidade sexual e homofobia no Brasil, da Fundação Percel Abramo, se tivesse saído naquela época, me ajudaria muito. Tudo que a gente contava naquele momento eram com dados do grupo gay da Bahia, em termos de investigação no Brasil. Então, é bom a gente ressaltar isso, que a diferença se faz com o compromisso político. O José Dias, de Salvador, lá na Bahia, pergunta, o Papa Francisco mudou o tom da opinião da Igreja Católica sobre temas LGBT. Isso mudou de fato? Você concorda? Tenho uma opinião. No último feriado, eu passei lendo um livro, não estou lembrado o nome do autor, mas era sobre os bastidores da eleição do Papa Francisco. Tenho contato, tenho uma relação com várias organizações da Igreja Católica, Pastoral da Juventude, diversas organizações. Inclusive, agora, dois dias, eu participei de um debate com a Comissão de Evangelização da Rede Marista. E, de fato, tem um impacto essa mudança de direção na Igreja Católica no Vaticano em relação a vários temas. Há uma declaração do Papa Francisco, por exemplo, de que o inferno não existe, de que é uma lenda, e há algumas declarações dele no sentido de incorporar melhor a agenda da população LGBT. Eu tenho sentido, a partir dessas relações dos contatos que a gente tem com o conjunto de organizações ligadas à estrutura da Igreja, de que a abertura a determinados temas foi maior após essa mudança. O Papa recebeu o Leonardo Boff, convidou o Leonardo Boff para um debate, a própria teologia da libertação tem ganhado mais espaço na Igreja, mas, ao mesmo tempo, quando a ser bispo de Buenos Aires, o Papa foi um grande, um ferrenho opositor à legislação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, promovido pelo governo de um grande progressista aliado à nossa, da presidenta Cristina Kirchner. Então, é uma situação contraditória quando a ser bispo de Buenos Aires, o Papa teve uma posição muito divergente em relação a esse tema, no entanto, hoje, como Papa, tem um discurso muito mais aberto. Eu, em geral, sou uma pessoa que olha o copo mais vazio, mas, nesse caso, eu tenho olhado as mudanças na Igreja Católica como um copo um pouco mais cheio, meio cheio. Muito bem, muito bem. A Luísa Ribeiro, de São Paulo, pergunta como a prefeitura pode contribuir com a politização da parada LGBT. E aí, como o nosso tempo está ficando curtinho, eu vou já emendar, porque eu acredito, eu também tenho uma curiosidade de saber, acho muito interessante, a pergunta do João Paulo Sá, de Belo Horizonte. como está o trabalho sobre educação? O projeto de levar informações às redes de ensino está parado? E aí, eu gostaria também, para satisfazer a minha curiosidade, Alessandro, que você dissesse, se há iniciativas na área, na prefeitura, nessa área educacional, voltadas para preparar as escolas para tratar do tema? Bom, a primeira pergunta da Luísa Ribeiro, o que a prefeitura tem feito sobre a politização da parada do orgulho LGBT? Bom, para a gente, a parada é um evento importante, eu já expliquei os motivos, e ela é importante também pelo aspecto político que ela ainda tem na sociedade, aquilo que ela pode contribuir de contestar valores, de contestar valores conservadores na sociedade. Nesse sentido, o que a gente tem feito é priorizado muito o processo de divulgação da parada. Divulgação da parada, não só chamando as pessoas para a parada, mas também conceituando o que a gente entende sobre a parada. A gente tem trabalhado nas últimas semanas com a construção de uma política de comunicação para a parada que chama o conjunto da sociedade para um evento que também é uma festa, mas que é uma festa de liberdade, uma festa de direitos humanos. Nesse sentido, a gente tem dialogado, por exemplo, com as Nações Unidas para que a parada do orgulho LGBT seja um espaço de divulgação da campanha, seja um espaço prioritário de irradiação dessa mensagem das Nações Unidas, de que todas as pessoas são livres e iguais. Na preparação do evento. Tem eventos como seminários voltados para a formação política. Tem o ciclo de debates que a Associação da Parada realiza durante todo o mês do orgulho LGBT. Está disponível no site também da Associação da Parada o ciclo de debates. Então, há vários debates sobre vários temas que a Associação realiza. A Prefeitura realiza treinamento com todos os guardas civis metropolitanos que vão trabalhar na parada. Então, é uma oportunidade. A parada, para a gente, inclusive, é uma oportunidade para a gente discutir sobre esse tema de homofobia com quem trabalha com a segurança do patrimônio público durante os 365 dias do ano. Então, há várias iniciativas. O trabalho sobre educação, Fátima, a gente realizou agora há pouco tempo um convênio com a universidade para construir uma metodologia, materiais didáticos para qualificar e capacitação de servidores públicos para trabalhar o tema da diversidade sexual e do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. Então, a gente tem a perspectiva de, agora em maio, ter a primeira versão desse material. É um material que vai ser trabalhado com profissionais de educação, saúde e assistência social de início. Ao mesmo tempo, a gente tem um dos aspectos desse convênio é a revisão do projeto Escola Sem Homofobia, do kit do projeto Escola Sem Homofobia, que foi uma demanda do nosso prefeito. Então, a gente tem trabalhado com a revisão desse material para apresentar para a rede de educação de São Paulo e, ao mesmo tempo, a gente tem o objetivo de formar professores a partir desse material, do material didático para servidores. A gente está ainda estabelecendo a meta. A cidade de São Paulo tem mais professores do que algumas cidades do Brasil tem de habitantes. Então, isso, para a gente, é um universo gigantesco de mobilização, inclusive, da própria Secretaria de Educação, que é uma parceira. A gente tem, agora, construído, trabalhado um pouco na elaboração de qual é a meta de professores que a gente tem de formação. A gente sabe que a gente não vai conseguir formar todos os professores até o final dessa gestão, mas a gente quer trabalhar com o maior número possível de professores nesse processo. Então, eu acho muito bom esse trabalho e é bom a gente lembrar também que toda aquela manifestação contrária às políticas do governo federal na área de educação, principalmente com a implementação do kit contra a homofobia, na realidade, se trata de um momento de preparar os educadores para tratar deste tema na escola, porque na escola as relações se repetem. e se reproduzem também de forma, infelizmente, ainda muito ruim para os homossexuais no nosso país. Então, infelizmente, eu acredito que a gente perdeu essa luta no governo federal, mas é muito interessante que a cidade de São Paulo esteja implementando e esse interesse do prefeito Fernando Haddad mostra, de fato, seu compromisso com o combate à homofobia na cidade que governa. Neste momento, a gente recebe a informação de que 546 pessoas nos acompanham através aqui da transmissão da TV FPA Abramo. nós queremos agradecer aos nossos telespectadores e, dando continuidade aqui, nós gostaríamos neste momento de transmitir a pergunta do Carlos Costa, que é lá de Brasília, no Distrito Federal. O que você destacaria entre os principais problemas para a juventude LGBT? Você já até comentou isso, pode ser. Como eu destacaria, há uma boa parte dessa juventude LGBT aqui em São Paulo, jovem de periferia tem poucas oportunidades e espaços de lazer. A gente tem um dado recente, por exemplo, o Largo do Aroche, que é um espaço histórico desde a década de 1920, 1930, a população LGBT, de certa forma, frequentava aquele espaço. Tem registros históricos que apontam isso, Fátima. O Largo do Aroche é um espaço que de domingo reúne cerca de 300 e 400 jovens LGBTs. Jovens de periferia que não têm oportunidade de lazer nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas áreas e se encontram no Largo do Aroche, que é um espaço característico para paquerar, para se relacionar. A Praça do Tatuapé em São Paulo, por exemplo, é uma praça que reúne 300, 400, às vezes 500 jovens de sexta-feira à noite e sofrem com problemas de violência, assalto e a gente tem trabalhado nessa perspectiva. Então, do ponto de vista da nossa responsabilidade do nosso compromisso na Prefeitura de São Paulo, uma das principais prioridades é construir espaços de convivência e garantir segurança aos espaços de convivência da juventude LGBT, que são poucos como os espaços de convivência da juventude em geral. Estão aí os falezinhos para falar sobre isso, para comprovar também essa tese. Agora, no que tange a juventude LGBT de forma geral é a violência. Eu já falei que a juventude LGBT é a principal vítima da violência homofóbica no Brasil. A gente precisa construir, como a gente tem, por exemplo, o juventude viva para a juventude negra, a gente precisa construir uma estratégia nacional, mas também uma estratégia municipal para enfrentar a violência homofóbica naquela população que mais sofre essa violência, que é a juventude LGBT e as travestis transsexuais. Muito bem. Nossa, nós temos uma pergunta aqui, eu acho que, de certa forma, você até já respondeu da Marcela Roque, São Paulo, sobre o prefeito Fernando Haddad. Ela pergunta se Haddad é um aliado da luta LGBT. Como atua a prefeitura nesse tema? Acho que, embora o Alessandro já tenha dito aqui, e a gente está aqui transmitindo a pergunta da Marcela Roque de São Paulo, acho que é uma forma também de, novamente, explicitar de que forma que o prefeito Haddad é, de fato, um aliado da causa. Marcela, Fátima, eu fico muito contente de trabalhar em uma gestão que não tem dificuldade, não se dobra ao preconceito, sabe, a mesquinharia, a mediocridade, uma gestão que consegue comprar, por exemplo, o debate do programa de bastos abertos, que consegue comprar o debate daquele mito de que o crack é uma grande doença que atinge o conjunto da população que só atinge pobre e que acha que o crack se resolve internando as pessoas em comunidade terapêutica. E essa mesma gestão tem essa mesma facilidade, ou pelo menos essa mesma coragem, de comprar um debate em relação à agenda LGBT. O Fernando Haddad é um super aliado, tem sido um aliado desde a campanha, quando se recusou a comprar discursos conservadores, discursos reacionários, discursos da Idade Média, quando, inclusive, teve a coragem de enfrentar esses discursos, quando tem tido a coragem de participar, por exemplo, do lançamento da campanha da ONU, ele fez questão de participar desde o início, tanto ele quanto o nosso secretário Rogério Sotili, quando a gente apresentou a proposta, vamos fazer em parceria com a ONU essa campanha no Brasil, os dois assumiram esse compromisso, é um compromisso da cidade de São Paulo, é um compromisso da Prefeitura de São Paulo. O programa Transcidadania, é importante a gente dizer isso, é uma iniciativa, é uma demanda do nosso prefeito, o prefeito Fernando Haddad, sabe da situação de travestis transexuais, vê, ao contrário de muitas pessoas, tanto ele quanto o nosso secretário Rogério Sotili, quando vê travestis transexuais na rua, não vê alguém pervertido, vê alguém que sofreu uma série de violações desde a adolescência e continua sofrendo violência no cotidiano, então é um programa que inclusive é uma demanda do prefeito, então é um programa prioritário para a gente, porque é uma demanda tanto do prefeito quanto do nosso secretário, que tem entendido como uma das nossas prioridades, melhorar e mudar a qualidade de vida de travestis transexuais. Se a gente não conseguir fazer muita coisa, mas se a gente conseguir mudar a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem violência desde a adolescência e continuam sofrendo violência em todos os ciclos da sua vida, eu acho que a nossa meta vai ser cumprida. Muito bem. Alessandro, eu queria saber de você, como é que você acha que é possível, que seja possível ampliar no PT e nos movimentos sociais o debate contra todos os preconceitos? Nessa tua história, embora você seja um jovem, ainda muito jovem, mas só com esse nível de responsabilidade e com todo o acúmulo de militância que você tem, eu penso que é possível que você nos dê, nos oriente, que caminhos a gente pode tomar para fortalecer esta luta nos partidos políticos, principalmente nos partidos de esquerda e também nos movimentos sociais. Fátima, para que eu acho que é importante esse tema e essa pergunta, esse desafio? Se a gente perguntar, a Priscila Boron perguntou para a sociedade brasileira, quem é racista e quem reconhece racismo na sociedade? Quase 100% das pessoas reconheciam racismo na sociedade e poucas pessoas se diziam racistas. A mesma pergunta foi refeita em relação à homofobia. Quem reconhecia homofobia na sociedade e quem se dizia homofóbico? Óbvio que boa parte da sociedade ainda se dizia mais homofóbico do que racista. Por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso conservador na sociedade tem a mesma matriz. É o discurso que culpa as mulheres pelo estupro, é o discurso que responsabiliza o negro pelo racismo, é o discurso que legitima a violência contra a população LGBT. Então, o Partido dos Trabalhadores que se propõe um partido de esquerda, um partido progressista, não pode deixar essas agendas de lado, não são agendas marginalizadas. Cada vez que a gente recua em um desses debates, a gente perde um pouco a nossa essência ideológica, a nossa essência de compromisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez em que a gente, para se manter na administração, para se manter no governo, a gente recua no embate ideológico, de certa forma, a gente está perdendo ou reduzindo as condições para se manter no governo. Porque cada vez mais para se manter no governo, a gente vai ter que se isolar, desculpa, a gente vai ter que se igualar a todas as pessoas que fazem esse discurso senso comum, esse discurso mediano, esse discurso de que violência homofóbica precisa ser controlada, mas não é um tema central, de que o racismo não é um tema central e que o tema central é desenvolvimento econômico, por exemplo. O Partido dos Trabalhadores não cresceu assim, não nasceu assim e a militância do Partido dos Trabalhadores também não é uma militância que se identifica no PT a partir desse discurso. É uma militância que se identifica no PT a partir do discurso de que uma outra sociedade é possível e uma outra sociedade só é possível com inclusão econômica, com inclusão na sociedade, mas também com enfrentamento à homofobia, com enfrentamento ao racismo, ao machismo. Eu tive uma situação muito engraçada esses dias, estava com um taxista em Curitiba e aí ele comentando que foi, já tinha feito, ele comentou assim, essas pessoas que estão fazendo essa bagunça, esse barulho, aí não sabem de nada. Eu já fiz cruzeiro, fui para Gramado agora no final de semana, agora no feriado, quando um taxista nesse país podia viajar no feriado. E aí a gente estava conversando, eu percebo que o conjunto da sociedade, ou seja, o nosso processo de inclusão econômica na sociedade, conseguiu fazer com que as pessoas reconhecessem isso. As pessoas sabem que hoje há mais oportunidades de emprego, há mais oportunidades de estudo do que havia 10 anos atrás. E não só pessoas de 40, 50, 60 anos, jovens, entendem que o maior avanço do Brasil dos últimos anos foi a oportunidade de estudo. As pessoas sabem que se elas quiserem estudar isso também é possível. Mas ao mesmo tempo a gente não soube aproveitar esse processo para incutir nas pessoas de que esses avanços são resultados de um conjunto grande de pessoas que avaliavam que mudança na sociedade não é só mudança econômica, mas é mudança de valores também. Acho que o Partido dos Trabalhadores precisa entender que quando derruba o projeto PL-122 no Senado e apensa ele, por exemplo, ao Código Penal, ele não está garantindo o avanço em uma outra frente. Ele está recuando em um flanco que é importante porque a gente não vende direitos humanos, a gente não entrega direitos humanos. Quando você entrega direitos humanos na perspectiva de um determinado segmento, você está entregando um conjunto. Direitos humanos é uma perspectiva... Olhar para os direitos humanos é numa perspectiva integral. E aí o Partido dos Trabalhadores, a Fundação Percel Abramo, tem esse compromisso, a nossa militância no Partido dos Trabalhadores é nessa perspectiva e aquilo que a gente faz na gestão, enquanto militantes do Partido dos Trabalhadores, é o tempo todo, é 365 dias do ano, trabalhar a partir dos princípios, bases que fundaram esse Partido dos Trabalhadores e que nos construíram como militantes de esquerda. Com certeza. E a gente sabe também que das dificuldades, da governabilidade, principalmente, da representação política que nós temos hoje no Congresso Nacional. E acho muito importante que você traga à tona essa questão do compromisso político dos partidos e que isso se reflita principalmente nesta eleição de 2014, que a gente possa aproveitar a oportunidade que a gente tem de renovar um terço do Senado Federal para eleger mais senadores comprometidos com os direitos humanos, com a população LGBT, para renovar, para eleger na Câmara Federal mais deputados federais que tenham, de fato, compromisso com os direitos humanos nas assembleias legislativas. E, desta forma, a gente fortalece o governo federal, os governos estaduais e fortalece a luta e, principalmente, garante direitos. Então, eu quero te agradecer, Alessandro, parabenizar a Prefeitura Municipal de São Paulo, a pessoa do Prefeito Fernando Haddad, do Secretário Rogério Sotili, mas agradecer principalmente a você que está lá com toda a sua juventude, com este gás militante, comprometido. Você falou que está saindo do movimento social. Eu costumo dizer que o movimento social nunca sai. Não, nunca sai da gente. Para onde a gente vai, assumindo novas tarefas, a gente vai com o compromisso aprendido durante a militância no movimento social. Portanto, eu quero te desejar muito sucesso. Você iniciou há pouco tempo o trabalho na Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT e já tem tudo isso de frutos desse trabalho. Eu desejo que, durante o decorrer desse processo de coordenação das Políticas Públicas LGBT na Prefeitura de São Paulo, você possa acumular o mesmo sucesso que teve com relação ao marco legal da questão das políticas de juventude à frente do Conjuve. Eu te agradeço muito, em nome da direção da Fundação Pseu Abramo, pela sua disposição de vir aqui conversar conosco no programa FPA Entrevista e agradeço também aos nossos telespectadores aqui, aos nossos internautas que nos assistem e participam de mais deste programa. E agradeço também a nossa equipe de comunicação aqui da FPA Agência, o Serginho, o Marcinho, a Fernanda Estima e ao coordenador do nosso núcleo de comunicação, o companheiro Daniel. Bom dia a todos e que a gente tenha uma ótima parada LGBT contribuindo no próximo domingo, dia 4 de maio em São Paulo, contribuindo assim para que a sociedade compreenda cada vez mais que todos nascem com direitos iguais e com o direito principalmente de exercer livremente a sua orientação e a sua identidade sexual. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto